É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje. Paz e luz pra você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus, que coisa maravilhosa pra nossa vida. Romanos capítulo 11, versículo 33. Diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Observa aqui, essa escritura diz que a sabedoria que Deus nos dá, que quando a gente pede a Ele, Ele nos dá, é uma riqueza pra vida. E o conhecimento de Deus, que a gente adquire no estudo da palavra de Deus, recebendo revelação do Espírito Santo pra compreender as escrituras sagradas, É uma riqueza de Deus na nossa vida. Então, tem muita gente que se julga rica por ter muito dinheiro, mas na verdade são pessoas paupérrimas. Porque o Espírito delas é pobre, a mente delas é pobre, elas são tão pobres, mas tão pobres que tudo que elas têm na vida é só dinheiro. Olha o que que o apóstolo Paulo diz que de fato é na nossa vida, como seres humanos e filhos do Deus vivo, A sabedoria que Deus nos dá e o conhecimento de Deus, Ele fala que é a riqueza da nossa vida. Forte, né? E muito verdadeiro. Absolutamente verdade isso aqui. Essa é a maior riqueza da nossa vida. Eu tenho dito o seguinte, que inteligência, conhecimento, é saber fazer algo. Saber sobre algo, né? Sabedoria é saber pra que fazer aquilo. É ter discernimento se você deve ou não fazer. Sabedoria pra você discernir qual tempo fazer. Então, inteligência é saber fazer. Sabedoria é saber pra que fazer. Quando fazer. Como fazer. Não é verdade? Com quem fazer. E é incrível porque conhecimento você adquire. Sabedoria não. Sabedoria só Deus te dá. Aí ele prossegue dizendo. Quão insondáveis são os seus juízos. E inescrutáveis os seus caminhos. Olha só a grandeza do Deus que nós servimos. Que está a dispor da nossa fé. Porque tudo que ele é, tudo que ele faz, ele coloca disponível a nossa fé para podermos acessar o seu poder. Uma das escrituras que eu mais amo na minha vida é aquela da mulher que sofria há mais de 12 anos com fluxo de sangue e no meio da multidão que apertava Jesus, ela tocou na orla da veste de Jesus. E Jesus pergunta assim, espera, alguém me tocou, quem me tocou? E aí os apóstolos cercando Jesus riem e dizem assim, como é que o senhor pergunta quem me tocou? Olha a multidão que te cerca, te aperta, te toca e o senhor pergunta quem me tocou? Não, dezenas de pessoas te tocaram Jesus. E ele disse, não, não, alguém me tocou. Alguém tocou no meu poder. Porque de mim saiu poder. E é isso. Todo mundo sabe quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso. Mas poucos sabem tocar no poder do Todo-Poderoso. Uau, glorioso, né? O mundo inteiro sabe que Deus é o Todo-Poderoso. Crendo ou não, as pessoas já ouviram falar de Deus. Sabem quem ele é. O Todo-Poderoso, o Soberano. E isso não é o suficiente pra mudar a vida deles, né? Como eu disse na oração da madrugada de ontem, tanta gente sofrendo, doente. E aí alguém tolamente pergunta, por que vocês não saem distribuindo orações, já que vocês oram e curam as pessoas? Primeiro, porque não é a gente que cura. Só Deus pode curar alguém quando a medicina, o tratamento humano não é capaz de trazer cura pra aquela pessoa. Só Deus. Segundo, que a palavra de Deus existe por um motivo. Que é ser o nosso guia pra se praticarmos, conseguirmos tocar no poder de Deus e recebermos dele aquilo que ele quer nos dar. Mas ele não vai nos obrigar a receber. Então, assim como disseram pra Jesus, né? Muita gente te conhece, te toca, te aperta, te cerca. Tem uma multidão te cercando. E ele disse, eu não tô falando de toque físico. Eu tô falando de toque no meu poder. Alguém tocou e de mim saiu poder, saiu virtude. É esse caminho que a gente tem que trilhar. Se a gente quer realmente receber na nossa vida uma rajada de poder de Deus. Aprender a tocar no poder do Todo-Poderoso. Né? Glorioso, né? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje é terça-feira. E tem o curso O Segredo Espiritual da Vida. Através do meu livro, O Poder da Mulher Virtuosa. Em todos os santuários, Reino dos Céus, espalhados pelo Brasil. O curso é só pra mulher? Não. Principalmente pra mulher. Mas é também pra homem. Pra jovem. Pra todas as pessoas sonhadoras. Que querem melhorar, ou até curar, os seus relacionamentos. Quer seja seu relacionamento com Deus. Seu relacionamento consigo mesmo. Seu relacionamento com seu cônjuge. Seu marido, sua mulher. Seus filhos, seus pais. E tem sido glorioso ver os resultados desse curso, sabe? Na vida de cada pessoa que tá fazendo. E eu quero convocar você pra estar nesse curso e aprender. Crescer. Melhorar como ser humano. Como filho de Deus. E receber conhecimento de Deus. E ainda sabedoria. Através dos nossos estudos, da nossa busca, da nossa oração e da ambiência que há no santuário. Que é uma força de Deus que você pode tocar e possuir na sua vida. Naquela atmosfera gloriosa do santuário. E nós estamos preparando pra ir pro Monte Manaim. Nós vamos ter... Dia 30 agora, nós vamos ter a festa da Santa Ceia, lá em Vitória do Espírito Santo. Com os ministros da Santa Ceia. E vai ser gloriosa a festa do Ministério da Santa Ceia. Agora, dia 1º de junho, aqui em Belo Horizonte. Na verdade, em Pedro Leopoldo, onde fica o Monte Manaim. Nós teremos o grande encontro anual das mulheres do Reino dos Céus. No Monte Manaim. Que é o encontro chamado Marias de Manaim. E haverão ali as danças proféticas. Atos proféticos poderosos. Na fonte de Iana. No Rio Sagrado. Os Sete Mergulhos. Pra todas as pessoas. E tanta coisa forte, né? Quebra de demanda. Quebra de maldição no altar de Elias. O altar do fogo. Troca de raízes no Santo dos Santos. No altar. Onde há ali a Arca Sagrada da Aliança. E os atos proféticos, né? Que vão acontecer no altar dos Altos Louvores a Deus. Que é a dança profética. A unção que vai acontecer, né? Sobre todas as pessoas que estiverem ali. De Débora. Glorioso, glorioso. E as caravanas já estão sendo... Fechadas, porque é muita gente pra ir. Se você ainda não deu o seu nome, dê. Ainda dá tempo de você estar conosco no Monte Manaim. No sábado agora, dia 1º de junho. Pra essa grande festa de louvor e adoração a Deus. No Santo Monte Manaim. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. É madrugada e eu te agradeço por esse dia. Obrigada, Senhor, pela dádiva da vida. Pelo dom da fé. Pela revelação do Teu reino glorioso. O reino dos céus que chega até nós e muda tudo na nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, pela profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento do Senhor. Eu te agradeço pela grandiosa misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Eu te agradeço pela Tua glória, pelo Teu poder que está a dispor da nossa fé. Eu te agradeço pela Tua palavra que nos é revelada a cada dia, como o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá. Para nutrirmos a nossa fé, nos fortalecermos e vencermos pelo poder da fé que o Senhor nos deu. Para a gente acreditar e viver o sobrenatural. Obrigada, Senhor. Tomo posse de um dia vitorioso. Eu abençoo a vida de cada pessoa que ora comigo agora, aonde quer que essa pessoa esteja. E profetizo um dia de grandes aprendizados no curso O Segredo Espiritual da Vida. Profetizo um dia proveitoso no trabalho, nos estudos, naquilo que a gente for fazer, que seja um dia muito feliz e próspero e produtivo. Com a Tua bênção, com a Tua graça sobre nós. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bom dia pra você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que Deus abençoe imensamente o seu dia. Um forte abraço, paz e luz pra você. Grande Encontro com Deus no Monte Manaim. Dia 1º de junho será um dia de celebração e vitória. Minha vitória. Dança profética das Marias de Manaim com a unção de Débora. A unção da solução. É de coração e por antecipação que vou festejar agora. Dia 1º de junho no Monte Manaim. Coloque seu nome na caravana. Será uma grande explosão de fé. Mulheres invencíveis, exército forte, exército forte, exército forte, rainhas de esté, senhas de nobreza, exército forte. E na sua coragem mostra a sua grandeza, a sua grandeza. Amém. Amém. Tchau, tchau